De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Olha, se você não mandou sua foto, ainda dá tempo de mandar para o nosso WhatsApp. Vou pedir para colocar rapidinho aqui, porque já tem muita foto chegando. A gente vai já colocar daqui a pouco as fotos de quem está mandando desde as 6 horas da manhã, acompanhando 6 horas notícias aqui na telinha da TV em Tempo. Olha o WhatsApp aberto aí, 993276649. Manda que ainda dá tempo. Só que agora a gente vai voltar a falar ao vivo com a Meia Chapiama, que vai trazer aí um assunto bem sério, que é sobre assédio, mais uma situação de assédio aqui em Manaus. Bora lá com a Meia Chapiama ao vivo. Meia, que informações você traz aqui para a gente? Pois é, Juliano, mais essas denúncias de assédio aqui na nossa cidade. O Gilmar Santos, auxiliar de pedreiro de 32 anos, foi preso depois de assediar um adolescente de 14 anos de idade lá no Conjunto Nova República, no bairro Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. Em uma conversa no WhatsApp, ele teria oferecido 100 reais para o adolescente para fazer sexo oral nele. Segundo o pai do garoto, ele ouviu uma conversa do menino com uma amiguinha dele, também da mesma idade, onde o garoto relatava sobre o jogo virtual Free Fire, onde ele teria conhecido esse suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente lá no bairro do Planalto, onde ele prestou esclarecimentos. E um homem de 39 anos também foi preso depois de aliciar uma adolescente de 17 anos no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Ele estaria oferecendo falsas vagas de empregos para essa adolescente e para uma amiga dela que também é menor de idade. Esse homem foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Em seguida, depois de prestar esclarecimentos, ele foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia no bairro da Praça 14, na zona sul de Manaus, onde ele ficou preso e está à disposição da justiça. E a gente espera que ele, tanto o outro, o Gilmar, também fiquem presos esses dois doentes para que eles não venham mais abusar de nenhuma pessoa, nem adolescente, nem criança, de nenhuma mulher e nem um garoto ou de nenhum homem, como no caso do Gilmar, que aliciou aí um adolescente de 14 anos de idade. Porque, para mim, uma pessoa que assedia alguém, que não tem a capacidade de se defender, para mim é uma pessoa totalmente doente. Juliano, eu volto com você. Obrigado, Meixa Piama. Meixa Piama está revoltado e a gente fica preocupado. Aqui, mais uma vez, o alerta para os pais, porque mais um jogo Free Fire sendo envolvido nessa situação desde a semana passada, que o Free Fire está dando polêmica aqui no 6 Horas Notícias. Olha só, os pais precisam ficar atentos aí ao celular dos filhos, ao tablet, ao computador, saber que rede social o seu filho está entrando, porque é por aí que os aliciadores começam a entrar em contato com as crianças, com os adolescentes. E os pais precisam mesmo ficar atentos. Se a criança ficar com raiva, deixa de ficar com raiva, mas o importante é a saúde e a vida do seu filho. Olha, já vamos de foto agora, porque tem gente mandando foto desde as 6 horas da manhã aqui para a nossa produção, mostrando que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Vamos colocar aí as fotos do pessoal. Amazonino Mendes, Elane e o Flávio, obrigado pelo carinho de vocês. Amazonino Mendes bombando aqui. O Rodrigo lá do centro, Rodrigo, obrigado pelo carinho e a todo mundo do centro. Olha a Ágata já acordada nessa hora da manhã, lá do Nova Vitória. Gabriela e Rosiane, é isso do Poraquequara? Gabriel e Rosiane do Poraquequara. Rosiane, obrigado pelo carinho de vocês, Rosiane. A Rosiane e a dona do Mercadinho lá, que todo dia manda foto para a gente. A gente, qualquer dia, eu já falei que a gente vai lá fazer essas cumprinhas lá no Mercadinho da Rosiane. Denise da Betânia. Denise, obrigado, bom dia para você, bom dia a todos da Betânia. Tem mais foto? Rosiane, cadê a Rosiane? Eita, Rosiane, Nicole e a Cris, bom dia para vocês, a família toda reunida. A Ives, é isso? Izes da onde? Qual é o bairro da Ize? Olha, ela acordou, ainda está acordando, toda cheia de ursinho de pelúcia aí. Quem que é esse daí? Celso, Celso, obrigado pelo teu carinho, continua aqui no 6 Horas Notícias. Olha, daqui a pouco tem mais fotos, não sai da não, que eu vou passar o bloco rapidinho, mas volto na sequência com mais informações ao vivo para você. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL